Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Batalha de Rap. Para você que estava ansioso à espera dessa batalha, eu vou deixar aqui no canal só as barras do Braz. Aqui no canal você vai encontrar só as barras do Braz. Lá na descrição tem o meu outro canal, onde eu fiz análise e reação dessa batalha inteira, das barras tanto do Braz como a de The Wiz. Dá uma força, passa lá no meu canal Hip Hop Nesho, se inscreve lá no canal. Vou deixar aqui as barras do Braz, junto com alguns trechos, algumas legendas das suas barras. Vamos curtir esse vídeo, legal aí. Então Braza, tu tens três minutos para ter no primeiro ronde. O Mike é todo teu, nigga! Ei, vamos ouvindo então? É, o primeiro ronde do Braza. Vocês sabem que tudo que eu digo é bonito, eu não digo coisas feias. Já vai o cangadique, distorceu o Braz, filho, e para o Braz, viu, esse também, isso é muita carência de ideia. Que eu estou nessa minha, o meu lado alcoólico, meu negócio é o homem da lírica que mata. Eu não posso ficar sem beber, eu sou um pediatra. Não é que, não é que, eu liguei para as opiniões de todos, vamos ouvir. Não é que, eu liguei para as opiniões de todos aqueles dread kills, mas niggas sempre dizem, boi, tu és fudido, se eles não acreditam, esquece-os. Eles festejaram com o resultado da batalha passada, que por acaso em tão pouco tempo até teve bad views, mas, por vosso azar, o destino me trouxe de volta, isso para vocês é bad news. E quanto a ti, o sentimento de me teres na tua frente não faria sentido, a não ser que chamemos isso de pavor. Quase fui pago para te mandar para baixo, mas eu disse, relaxa, fly, eu e a gravidade fazemos isso de favor. Olha os pão de humanos, olha os pão de humanos. Deweez, eu vim de uma comunidade chamada Fúria para te espancar com muito rancor. Tens que saber como se diz a porta em inglês, porque não vais suportar esse nível de dor. Alguém até me disse que tu tens barras, só que ter barras não faz de ti um bom goleador. Eu sou um menino armado e bandido gritando a canfra, de bojo, mas vives preso nas datas, até ao lado do gangster historiador. O teu regresso aqui na T8 terá uma exposição fraudulentamente de caranguejo como gladiador, porque saíste de uma derrota para outra derrota, Manjor Lussati, saíste de mala a pior. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Bossa, eu já te disse. Bossa, eu já te disse. Contra mim tem que ser gás que entendem de coisas pesadas. Não entende ou precisas de um tradutor. Tu conheces muito bem um peço da minha caneta. Esse puto não é digno de levantá-la pela próxima tradutor. Contra bichos não votaram em mim, mesmo sabendo que o Deus líder e o que é o melhor. Vocês mataram esse Ranzo Rassax e agora vão ter que lidar com... Get over here. Meu espírito é pior. Oh, shit. Oh, shit. Grande referência. Oh, shit. Como? Vamos ouvir? Nunca tivemos a par de igualdade onde ocorreu este fake, gatinha. Eu já brincava com beleza textual quando o teu estilo nem sequer estética tinha. Devias me agradecer por eu existir. Eu fiz o asfalto da estrada onde o teu réplica é minha. Então... Oh, shit. Eu fiz o asfalto da estrada onde o teu réplica é minha. Então é justo eu te chamar de Braça Junior porque tu não passas de uma réplica minha. Hum... Eu sou uma criatura revoltada com o Criador por eu ter te preparado para tudo menos para me enfrentar. Eu te dei armas com bala que se voltam contra ti quando é para mim que tentas disparar. Eu te dei pernas para correr mas não te dei resistência o suficiente para me alcançar. Eu te dei a minha caneta para escrever mas não te dei a minha forma de pensar. Eu tenho acompanhado o teu esforço. Eu tenho acompanhado o teu esforço de querer ser igual a mim. E acho que já está na hora de você parar se não um dia quando eu estiver sofrer numa batalha ainda te uso como dublê no meu lugar. Isso. Isso. Isso que estás a fazer. Isso que estás a fazer tem sido prejudicial para ti. Será que não consegues notar? Tudo bem questão de ser o Braça mas até perder contra o Kanga Di até isso também para me imitar. Já, não, miga, tá dope, tá dope, tá rogando, tá bruto. Já, já, tá dope, tá dope. Vamos Braça, vamos, aqueça, aqueça se não. Legou, legou, bro. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Tu és o número um do elenco que vive aqui seguindo meus passos onde cada um deles parece minha sósia. Batele ainda entre vocês. Quem ganha de ser eu já pode vir me chatear dentro da minha paróquia. Te ver a rimar não me espanta. Sendo que tu não és o único a imitar o que eu faço de maneira imprópria. Eu virei matéria para o melhoramento das vossas caligrafias. Estão todos a me fazer cópia. Mas para garantir o teu fim de todos estes cães eu trouxe o meu material todo estruturado. Podes até debuchado o meu estilo. Mas é com essas linhas que eu deixo qualquer porco costurado. Ou o Dica velha me disse. Braça, nas tuas batalhas nunca foste nenhum. Porco torturado. Os guardiadores nunca te venceram. Quem sempre te venceu? O corpo dos jurados. Por isso é que eu estou nem aí para o resultado. Por isso é que eu estou nem aí para o resultado. Meu foco é extinguir merdas como você dessa competição. Tal como o sinônimo da palavra diferença estou a dar início a vossa era distinção. Eu venho monitorando os teus passos. Desde que tu entraste nessa liga, seu charlatão. Nunca te veste fora do meu campo ocular. Sempre te veste sobre a minha supervisão. Sim, qual é o espanto humano? Qual é o espanto humano? Easy boy. Desde o podcast. Vem aqui. Desde o podcast a dizer que és o dono do mais quente. Isso é uma estúpida profanação. É muito fácil dizer qualquer coisa na teoria. Agora diante do povo, prova a nação. Ok. Quem é esse niga para dizer que é o dono do mais quente desse tropa, patrão? Fecha a boca, cabrão. Tens que aprender a controlar as emoções quando você se droga, cabrão. Tu conheces muito bem um peço da minha caneta. Não é porque nos cruzaram que vais fingir que não tens noção. Com a caneta eu sou uma arma de destruição em massa. A gastronomia italiana teme a minha composição. Por isso é que de ti não exijo respeito. De ti o que eu exijo é adoração. Porque eu deito o fôlego de vida. A tua existência é mera consequência da minha respiração. Razão pela qual contigo não preciso me estressar. Eu fico livre de qualquer preocupação. Nem que acelerasses a pressão do meu sangue. Ou tivesse um mandato de captura, não me causarias problema de tensão. Seria um elogio para ti se eu dissesse que és pouca aria para o meu caminhão. Nem chegas aos pés do nato P3. És muita pouca dor de cabeça para alterar a minha medicação. Se nada do que a hidra diz sobre mim, me abala. Imagina você que sempre tivesse pouca munição. Nunca vais passar por cima de mim. E sempre que tentares vou explodir a merda do avião. Time, 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 time. Oxe, ô, niga. Hospi, round. Yo! É assim. Eu faço freestyle no momento e por favor, ninguém me faça corte. Ouviram a dica dele de bater as botas que amputaram os pés? Não é assim que se evita a morte. Yo! Mas eu não sou culpado dele ter esse linguajar ruim. Porque ele é da Cáfora, de Bojo, lá falam assim. E eu estou a mandar barras no momento para acabar com esse wake. Falaste do dica velho. Era para ti. Vou oferecer a outra pessoa essa t-shirt. Eu continuo firme no meu discurso, pois são gajos com a minha exposição oratória, que estou com o topo. Então não podem comparar umas bocas que dropam os versos com uma que dropa o dobro. Por isso, quando essa temporada pediu que tinha que retrasar alguém, tinha que ser o que solta o fogo. Então, rapaz, cagem, não. Isso é Johnny Wick parte 2, de volta ao jogo. Mas ao regressar aqui, o boss Filipe já falhou na primeira coisa que um gajo lhe pediu. Para a refeição do meu dia, eu pedi carne saudável. Mas olhem só o moço desnutrido que ele me serviu. Devias ter permanecido escondido. Quem disse que tinhas talento para testar na prova dos novos, te mentiu. Tavas muito bem coberto pelo lençol do anonimato. Nem sei porque que o Eduardo te descobriu. É que além de teres um fraco, também é o homossexual que tem um orifício mais aberto que um funil. Tens sempre a receber chuva de esperma, por isso é que o teu ano no quarto mês abriu. Tenho habilidade de sobra nenhuma, não de inglês está capacitado para decifrar o meu skill. Já o teu vocabulário é pobre, precisas de um dicionário feito com folhas de notas de 5 mil. Tudo que acabaste de remar é que a anestesia lamento informar, mas ninguém sentiu. Seu padeiro, hoje eu vou te dar com pão. E só vai sentir as dores depois de tirares o acento tio. Vai te dar com pão. Estou a te devolver com a mesma intensidade os golpes que você me deferiu. Ninguém escapa quando eu aplico a lei de ação e reação. Ontem o mosquito que me ferrou também dormiu. Oh, shit. Onde todos os integrantes tomaram a decisão de te mandar para o ataque de pariu e não foi seu fly. Todo mundo que faz parte desse deal. Quer dizer, isso é um deal, já está acordado desse deal, do deal, do negócio, do business. Miúdo, tu perdes tempo treinando a mente. Vamos ouvir, família. Miúdo, tu perdes tempo treinando a mente para poder ganhar o meu espaço, mas isso eu não permito. Nunca vai ser melhor do que eu. Deves encarar a realidade, tipo, ficar frente a frente com uma das joias do infinito. Pois no que toca a lírica, pois no que toca a lírica, métrica, flow, todos sabem que entre nós eu sou o perito. Por isso é que hoje vais perder de um jeito que quando te acharem vão pensar que enfrentaste o labirinto. Nessa batalha não carregaste teu arsenal como devias, por isso é que agora estás aflito. O que tu menos trouxeste é barras, está claro que a tua especialidade é flexão e levantar manguito. Os íris e anubis sabem que matar com armas valiosas é o meu método de matança favorito. Te matam com sete barras de ouro, porque para acabar contigo eu só preciso desses deuses do Egito. Oh, xiiiito. Não és normal, porra, esquisito. Também não és o tchubila, porra, esquisito. É muito... Yeah, yeah, faça isso, traga um guita, traga um guita. A gente precisa. A gente precisa. Deus não és normal, porra, esquisito. Também não és o tchubila, porra, esquisito. É muito leve o que tu escreves. Se não consegues reforçar a tua escrita, vai no orde e aplica, negrito. Braza. Foda-se. Olha os pontos, manos. Onde eu rimo, você não pia. Onde eu rimo, você não pia. Só estou a falar de sanita para não falar do pinico. Nem chegas ao nível do membro escurinho da dupla angolana. Você nem é mais lírico do que nico. Não consegues te elevar ao máximo. Não consegues te elevar ao máximo. Nem mesmo quando verbalmente entras num atrito. A única vez que atingiste o extremo. Vamos aí, família. Não consegues te elevar ao máximo. Nem mesmo quando verbalmente entras num atrito. A única vez que atingiste o extremo. Foi quando cometeste um crime e aquilo foi chamado delito. Um... Xê. Foda-se, braza. Você está brincando com as palavras... Olha os pontos, manos. Porra. Deus lírico, porra. Deus lírico, porra. 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 Xê. Porra, vocês me vão pensar em quando? Vocês me entendem mimimi aqui. Vocês me entendem mimimi aqui. Vocês me vão pensar em quando? Estão lá embaixo. Estão lá embaixo. Bora. Bora. Cabrito distraído. É assim que eu te classifico. Porque a dama que te chama Moura me chama árbitro. Porque sempre que eu a vejo eu a pito. Eu quero mais grito. Mais grito. Está escrito. Isso é bíblico. Está escrito. Só tens pedalada para estar aqui porque eu te ensinei a andar de bicicleta e largar o triciclo. E hoje queres ver o meu fim? É normal. Todo grande instrutor tem que ter sempre um juro entre os discípulos. Hum. Xê. Cada um é livre de tomar as suas decisões. Cada um é livre de fazer a sua escolha. Mas nada justifica a ideia de vires me enfrentares. Para não cometeres o mesmo erro, espero que alguém coloque veneno na próxima decisão que tomares. O Flay não é mentiroso. Tiro de um avião sem paraquedas e ainda pu-pu-pu-pu-pu. Te disparo buenos ares. Um avião sem paraquedas. um em cada milênio, leva isso como lição para depois tu dares se queres dois brasas na temporada não vai buscar esse miúdo, nos 32 selecionados me põe a ocupar dois lugares nunca, nunca serás uma marca no rompimento enquanto não te encontrares porque as pessoas quando falam de ti só dizem the wheezy, aquele que rima tipo brasa essa é a tua identidade enquanto não mudares eu sou o ânsito, eu sou o trânsito do futuro que veio anunciar o fim da tua carreira para tu não continuares, estou a te engravidar com o esperma da desistência daqui a nove meses espero que pares brasa, brasa, brasa não é para terminar o rompimento não, não, não easy boy não, não, não easy boy não, já era easy boy volta na próxima temporada filho não dote, dá espaço, calma eu não estava em casa a brincar eu não estava em casa a brincar não, vamos continuar não tu a te dar espaço vais lembrar dessa humilhação sempre que te clares não tu a te dar espaço vais lembrar dessa humilhação sempre que te clares minha profundidade é maior que os teus problemas dentais então pela próxima não me encares tu és só um tu és só um alcoólatra tu és só um alcoólatra que devia aprender comigo em vez de me ridicularizares porque eu tatuei o meu nome nos corpos humanos hoje em dia os meus duplos estão em todos os bares time, time, time bora tá audível eu fico admirado tipo, nega disse que mal chegou eu vi quebrar maldição de passar sei lá onde nem sei porque falaste daqueles quebraste a maldição da V-Gang e ficaste com a maldição deles porque a dica que dês sobre o pão pra mim não fez sentido de ridicismo no nosso nível você ainda não está quase não pode falar de quem fez duas batalhas consecutivas mas no mesmo ano clássico alguém que nunca passou da primeira fase yo oh shit tá mesmo já na reta final a tua alma será pendurada agora infelizmente só te restam cinco minutos pra morres no ronde que a mulherada adora te aconselho a fugir te aconselho a fugir lhe dá o ronde que a mulherada gosta te aconselho a fugir ainda que tenhas cada rima bem decorada corra porque não tem como nisso como você passar pelo mais quente dessa temporada da porra tu vieste aqui atrás de massa mas só encontraste maca não notaste a ausência da cedilha hum shit estás a lutar pra ser o MC revelação onde o coronel teve que desistir porque o rompimento não combina com a bíblia a geu e o mente mas que até queriam que eu te poupasse por respeito ao time 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 que é a nossa quadrilha mas o vinho diz e ligou pra mim e disse que eu posso te matar à vontade você não é da família tá ouvindo então tá ouvindo né todos os cães como tu que eu mato são enterrados no mesmo caixão da matilha sempre tive mais carga do que tu porque uso com paixão cada pilha não há espaço pra esse filhão quando esse paizão tá na fila e pelo crime de me enfrentares terás a morte como sanção acompanhado da traição da Dalila a minha monstruosidade lírica já anda bem exposta não preciso introduzi-la do meu nível você não só dois monstros Kim Kong Godzilla que tu que tu és melhor do que eu essa opinião mesmo que aqui ninguém partilha cartas na mesa contigo eu nunca vou dar bandeira é mais fácil de agarrar manilha contigo ninguém explode de alegria contigo ninguém explode de alegria a tua narração deixa triste qualquer um que tenta ouvi-la até na liga espanhola ao que rir mas não alegra nada nem mesmo o pior fã do Sevilha eu tô sempre pronto por isso é difícil alguém me surpreender eu já nasci preparado saí pra um encontro um minuto depois de eu nascer nasci preparado eu até podia te mandar várias barras comuns só pra você perceber mas chega um pouco de trocadilho e duplos sentidos tem umas verdades na tua cara que eu preciso boa agora é sério minha entrada aqui ditou o início de uma nova geração tua entrada aqui não ditou nada como um professor na sala da pré minha estreia aqui me levou de avião pra Moçambique e tua estreia aqui te trouxe pra repescagem a pé eu sou a cara disso entro aqui quando me apetece e tu mesmo quando tem batalhas te param na porta e te perguntam se hoje vais romper eu perdi contra a Heidra muitos não concordaram com o resultado você perdeu contra o Kanga de único que não gostou foi você por isso aqui por isso aqui de hoje em diante você será um cão que além de ladrar mais nada poderá fazer porque tu fazes parte dos descendentes que eu deixarei nessa liga incapacitados de morder não são só pães flames não são só pães flames eu te olho em cada batalha se não acreditas vai no Youtube tenta rever eu vos maltrato ensinando os polícias de Angola assistem as minhas batalhas para aprender quem estude onde é que tu estavas antes de eu aparecer sobre ti nem no programa Juveal Cidade eu ouvi dizer compromisso não é promessa para de confundir comprometer comprometer tens de ser convincente ao ganhar tipo convencer convencer eu sou o mais quente desse jogo e nunca vou deixar alguém como tu me render desde que eu entrei em campo ateus só virou banco por isso é que ateus ele não joga só consegue aquecer mas o que é que há calma aí mas o que é que há agora com eles contigo não é assim família mas o que é que há de tão complexo nos meus versos que vocês não me compreendem que tipo de palavras estranhas é que eu uso no momento que só nos vídeos é que vocês entendem será que só é possível entender todos os outros e não a mim epá já que esse é o caso então hoje eu também vou rimar assim eu vocabulário galáctico fico presente mesmo na minha ausência sabe que o temporal foi dos teus anos de experiência obrigo a tua família a participar num carnaval da deficiência corto o teu rabo depois te obrigo a sentar num banco de urgência as mulheres nunca te gostaram eu vou te explicar se a razão é qual Deus disse para amar o próximo e você é sempre o atual mal educado até na escola amarra capim para o professor não vir leva tudo sem permissão até negativa tira sem pedir mesmo na França mesmo na França mesmo na França eu sou o serial quila que quila mbapé do jeito que eu sou pop não eu tenho que rimar com os outros vou vou rimar com os outros eu não me entendo vou rimar com os outros eu não me entendo vou rimar com os outros mesmo na França eu sou o serial quila que quila mbapé do jeito que as pobres têm coragem de sair daqui até no quila mbapé muitos me vejam por ter muitos me vejam por ter o que eu tenho mas diferente do Young Double eu não nasci assim também já sofri muito tal como o Facebook grátis eu também sofri calma calma não me entendo não me entendo eu vou rimar com os outros e eu e enquanto tentas entrar na esposa já fugir da tropa de elite eu vou dar comida para todo mundo podem fechar isso mano eu sou todo é rebelde eu sou todo é rebelde oi e enquanto eu tento entrar na esposa já fugir da tropa de elite eu vou dar comida para todo mundo depois vou te falar bom apetite e se pensas que a minha loucura e se pensas que a minha loucura acabou aqui onde vocês enganam meu camarada eu vou tirar o teu telefone na parede depois vou te dizer não estragou nada tipo assim tipo assim tipo assim tipo assim parceiro hoje agora neste instante nesse exato momento tenho algo para te falar vai para casa ensaiar volta quando melhora porque é impossível você me ganhar quando eu tenho rima desse gozar sem desrespeitar ninguém sem desrespeitar sem desrespeitar ninguém eu podia rimar como qualquer um porque eu sei bem como é que isso anima mas o Deus lírico em mim me obriga a trazer rimas de uma classe divina então fly squad mais uma vez levo o meu recado para todos que dizem que eu tenho que ser menos complexo para se entender o que eu digo em cada rima diga para eles que eu não vou descer ali embaixo eles que subam aqui em cima não há novidade não há novidade nos teus versos o que saiu da tua boca me deixou decepcionado tudo o que rimaste já usaram se faz rompimento por amor a camisola é do fardo tanga de tanga de que obriga coisas sem sentido eu sou melhor do que tu como tens duvidado eu vou te obrigar a ficar ao lado do licenciado para estar desconformado batalhas batalhas internacionais dois duplo impacto clássico atrás de clássicos meu currículo é pesado de janeiro a janeiro enfrentei calendários não serei não serei travado por você que é um simples feriado podes continuar a dizer que eu nunca passei os oitavos que eu já nem fico preocupado eu não amo retrocesso é rp é minha casa se eu não vou para os quartos porque é na sala que eu tenho vos violado assusto calma aí não, não faz feio assusto dos cabrões eles mandam preparar o cemitério para seres bem enterrados e cuspo dos patrões por cada verso teu que por ti foi bem empregado se um dia se um dia afundares aquela tua empresa de take away teu destino estará traçado porque quando você afundar eu estarei lá para garantir que morras afogado hum, shit grande barra shit você não entendeu não entendeu e eu quem não entendeu não entendeu o documento para seres demitido eu vi na mão do boss já está assinado como é que foi permitido entrar aqui esse boss está desafinado com o que eu tinha escrevido até o teu boss está fascinado então aqui não foste rompido tu foste assassinado rrpl é uma base militar onde só entra quem tem formação militar e você não é soldado para de reclamar do tempo não é só como é então rrpl é uma base militar que só entra aqui na formação militar e você não é soldado para de reclamar do tempo todo mundo aqui está te fatigar não é soldado saíste saíste de casa saíste de casa até aqui lesionado por isso é que faço mentadas a ser derrotado saíste de casa até aqui com lesões nos membros não devias ter te deslocado eu tenho algo que tu não tens barras mil sou mestre no marido tu não és barras mil isso é o que me diferencia de vocês barras mil ele se done time 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 aí terminamos a batalha se você gostou desse vídeo se inscreve no canal deixa o seu like ativa as notificações bro e fui perfeito 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 O que é isso?